Gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente vivo aqui na Itália. Então, gente, tá mó loucura na Itália porque tá tudo em promoção, 50%, 70% de desconto. E hoje eu vim dar uma olhada aqui na Zara porque eu queria comprar um sobretudo, gente. E tá tudo em oferta e vim ver se eu acho esse sobretudo, né? Porque quando eu saio é pra achar aquilo que eu tô precisando, aquilo que eu tô querendo e eu vou direto ao ponto. Brincadeira, às vezes a gente compra aquilo que a gente nem ia comprar. Então eu vim aqui no centro de Monza, que é perto da minha casa, na Zara, pra poder ver o que tem de promoção aqui. Então eu vou entrar e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vem comigo. Entrada da loja Zara, que tá no calçadão de Monza. Vou entrar ali dentro e vou mostrar pra vocês um pouquinho das modas e das ofertas. Na entrada tem essa calça de couro, que se usa muito também, ó, larguinha. Mas o tamanho dela é bem grandinho. Pra minha irmã mesmo, que usa PP, não tem. E esse casaco aqui, olha. Olha que casaco, sobretudo, lindo. Só 159 euros. Aqui tem esses blazers também, olha. Os blazers bem bonitos também. Blusinhas de lã. Eu não sei se eu mostrei no outro vídeo, olha. Essas blusinhas de lã que estão bem na moda. Olha. Nunca sai de moda aqui, essas blusinhas de lã. Outro sobretudo ali, preto. Mais sobretudo preto. Sempre enche de pelinho, né, gente? Tem que ter muito cuidado. Olha a blusinha de lã, que bonitinha. Esse sobretudinho aqui também. Vai um blazer. Um blazer, né? Um blazer bonito. Observei que esses sapatinhos aqui, esse ano, tá bem usando. Tá usando bastante, tá vendo? Olha esse, de 79,95 euros. Tá usando bastante, ó. Aqui tem esse casaquinho de peluxa. E mais uma calça de couro aqui atrás. Tá cheio aqui hoje, ó. Olha essa parte aqui, a partir de 7 euros. O que que acha de 7 euros? Eu fico tão revoltada quando eu coloco a partir. E depois você não acha nada que tem aquele preço ali. Acho alguma coisa de 7,95, ó. Eu mexi tudo aqui, gente. Eu não achei nada de 7,95, ó. Essa roupa de couro aqui, ó. Você usaria essa roupa? Toda no couro. Olha. Toda no couro. Tem que ter um corpão pra usar uma roupa dessa. Olha isso. Que bonito. Como você chama isso aí mesmo? Blazer? Blazer. Olha que blazer bonito, rosa, gente. Tá bonito, não tá? Esse blazer. E tem a calça aqui também, olha. Pra completar ele. Esse blazer tá no preço de 29,95. Não está na promoção. Olha esse sobretudo aqui, gente. Que bonito. E ainda vem com o papelzinho, capô por trás. Achei bem bonitinho. Não achei caro. Porque não está na oferta. E ele tá 49,95 euros. E com essa charpa aqui que eu tô usando, olha. Vai ficar bonita do mesmo jeito, olha. O que vocês acham? Achei bem bacana. Muito bonito. E aí, gente? Vocês gostaram? Olha como ele é bonito. Vou espelar aí pra vocês. Gostei dele. Esse é o meu favorito. O que vocês acharam? A pessoa tá aí escolhendo no corpo dela. Olha ali. Ele é bem diferente. Porque ele é todo modelado. E em cima ele é bem social. Eu gostei. Bem diferente, olha. Muito legal. Aqui tem essas bolsas também. Que são os açaíes de moda. 25,95. Você quer uma bolsa, Sofia? Uma bolsa pra você também? E aqui tem um monte de ofertas. Você viu alguma coisa ali, Thaís? Roupa de pirigate, que a Thaís falou. A 5,95. Bem baratinho, mas olha isso, gente. Vê se eu, mamãe de família, vou colocar isso. 5,95. Mas olha. Olha isso. Tudo pequenininho mesmo. Olha. Tudo roupa bem pequenininha. Isso aqui, o que é isso? É saia? A blusa, a blusa, nem dá pra entender nada. E aqui tem uns sapatinhos na promoção. Uns tênis, umas botas. Tô gostando muito das promoções. O leite aqui de couro também, ó. Grande. Eu achei uma gracinha. Olha, velha. É longo, olha. Que bonita. É sem manga. Aí você coloca um casaquinho. Olha, ela é bonita. Achei bem bonitinha. E aqui tem umas estampas bem bacanas. Mas, sinceramente, gente, não achei tão grande essa oferta, não. Esse casaco é R$17,95. Olha ali, tá espostando vermelhão. Blaser vermelhão. Bonita. O que vocês acharam, gente, dessas ofertas aqui da Zara? Eu mostrei pra vocês. Vocês gostaram de alguma coisa? Levariam alguma coisa? Eu achei, assim, que a Zara tá bem, assim, não é que tá tão, assim, me chamando muita atenção. Mas depende do estilo também, né? Olha essa tuta aí que eu falo pra vocês. Esse moletom que usam muito. Depende do estilo da pessoa. O que eu gostei aqui pra levar foi daquele sobretudo preto. Mas o resto, pra mim, aqui, eu não vi muita opção. Comentem aí o que vocês acharam. Tá aqui, ó. Casaco. Eu gosto dos casacos da Zara. Olha esse aqui. Olha esse que bonito. Segura aí pra mim pra eu mostrar pro povo. Olha esse que bonito, olha. De pele. Casaco eu acho bem bonito. Pra mim, aqui. Agora a roupa aqui pra mim é complicadinha. Não faz muito o meu estilo. Bastante bolsinhas bonitas. As bolsinhas também eu gosto. Isso aqui é o quê? Uma blusinha, Thaís? Uma blusinha sem manga ou com manga? Com manga. Com manga. De barriga de fora, né? Não sempre, né? Eu gosto. Não parece, né? Não, né, não. É o modelinho dela. Eu gosto bem, assim, de casacos. As calças também, eu gosto. Mais, assim, roupa pra mim. Olha essas botas. Tem bastante coisa aqui pra ver. Casaquinha, Thaís olhando ali. Tem muitos desses coletes também. Olha esse aqui. De R$29,00 a R$95,00. Gente, vai embora. Porque a gente não achou muita coisa aqui, não. Os blazers, casaco, calça jeans. São bem bonitas. Olha esse vestidinho. Que longa. Rosinha. Mais ou menos. Como dizia meu pai, mais ou menos. Olha, os blazers arrasam. Sobre os blazers, eu não tenho o que dizer. Arrasam. Ah, aqui também é bom pra comprar perfume. Sabia? Tem muitos perfumes da própria loja. E os cheiros são maravilhosos. Gente, minha irmã comprou umas coisinhas ali pra ela. Estão todos aqui esperando com a Sofia. Me contem aí o que vocês acharam das roupinhas da Zara. E aí, gente.